Olá, nessa semana repercutiu muito em toda a região um ato de heroísmo que aconteceu na última segunda-feira, dia 28, na cidade de Malé. Os policiais militares salvaram a vida de um ciclista que caiu da ponte sobre o rio Potingá, na Vila Caroline. A vítima foi retirada das águas e, graças à rapidez da ação dos policiais, não morreu afogado. Os policiais que atenderam a ocorrência foram os soldados Bielak e Zaborowski, que depois de receber uma ligação informando sobre o acidente, desceram à margem do rio e salvaram o homem que estava agarrado em uma pedra. Eles gravaram um vídeo contando detalhes desta situação. Vamos ver. Na noite de segunda-feira, a equipe PM recebeu a solicitação de que veria um indivíduo se afogando na ponte do rio Potingá, próxima empresa de CEPAC. Só que na ligação sobre o estante eu não quis se identificar. Porém, mesmo assim, a equipe deslocou até o local. Quando chegando ao local, a equipe escutou o grito de socorro. No momento em que eu fui estacionar a viatura em um lugar seguro, o soldado Bielak já tinha saído da viatura e estava procurando onde estava o indivíduo, clamando para o seu povo. É, enquanto o Zaborowski estava estacionando a viatura, eu procurei com o auxílio da lanterna, de cima da ponta, não consegui desalizar ninguém. Daí, tive que descer um barranco e quando eu desci na lateral da ponte, com o auxílio da lanterna, eu consegui encontrar o seu hélio. E ele estava em meia correnteza, já dizia ele que estava se afogando, que não tinha mais força para segurar, e já não haveria mais nenhuma pedra para ele segurar, que a correnteza estava levando ele para um lugar mais profundo. De imediato, eu falei para o Zaborowski, pede o auxílio da defesa civil, a situação é crítica, é grave, ele está ensanguentado, inclusive ele está com ferimento na face, ensangrando. E enquanto o Zaborowski fazia contato à defesa civil, o policial já foi me desequipando, cheguei o cinturão, o armamento. O colete e o Zaborowski já veio também, se desequipou, e por instinto a gente pulou na água e com pouco de esforço conseguimos tirar o seu hélio até a beirada do rio. E por se tratar de ser um barranco muito índio, a gente não conseguia tirar ele para cima, porque ele estava com os braços, o corpo todo, na verdade, enrijecido, devido ao frio que ele estava passando. Segundo ele, já estava há quase duas horas no local pedindo apoio, socorro. E com ele na beirada da água, a gente teve que aguardar a defesa civil chegar, o pessoal da defesa civil chegou, e com o auxílio de uma corte conseguimos tirar ele, e sair daquele barranco lá e tirar ele para a solta. Até tivemos que, com o apoio da defesa civil, tivemos que cortar os arames farcados para conseguir passar ele por debaixo de uma cerca. E graças a Deus conseguimos tirar o seu hélio e encaminhar ele com o auxílio de ambulância até o Hospital São Pedro. Hélio da Silva, que teve fermentos no rosto, contou ao repórter Valdir, da Rádio Estúdio W, que caiu da ponte após um caminhão passar por ele e ele ter desequilibrado. O caminhão lá não deu luz baixa, e eu acabei caindo na ponte, gritando, socorro, socorro. Eu estava largando a mão, porque ele já não aguentava mais, como é que estava me vendo. E eu abraçado só com a esquina pedra e a água me levando já, né? Meu Deus do céu, é triste. Não vi aquele negócio de ir o pé, que está lá em cima da ponte, de garota, sarva. E eu agarrar naquela pedra, e aquela pedra já estava saindo já também. Daí os homens chegaram lá e entraram os dois em tágua lá e me agarraram, né? Esses homens são de Deus. Foi Deus que puniu eles ali, não sei quem que ligou para eles, que eles vieram, sabe? Deus me perdoe. Esses homens, olha, eu não sei, eu não gratifico eles, porque eu não posso, né? Mas eu, se pudesse, gratificar. Muito bem. Parabéns aos policiais por esse ato de bravura. Canal 4 TV levando a informação.